Se você é fã de One Piece e está procurando alguns produtos, entre no primeiro link da descrição. Lá você encontra bonecos, tem até mesmo Luffy comendo carne, pelúcias e alguns acessórios de One Piece. Entre no primeiro link da descrição e garanta o seu. Eu estou fazendo uma série junto com a Jamile e vocês não vão acreditar na fruta que eu consegui. Sim, cara, eu consegui uma Buda. Até agora eu tô sem acreditar. Então, o que eu vou fazer? Como a gente também tá lupando e ela é a primeira vez dela lupando aqui no segundo mundo e a primeira vez dela jogando Blocks Fruits, então tudo aqui tá sendo pela primeira vez, eu vou dar a Buda pra ela, pra ela comer e fazer as coisas que ela quer. E também o parque, querendo ou não, o par de Buda é bem melhor do que o parque com qualquer outra coisa. Ela vai reclamar um pouco. Por que, Nikos, ela vai reclamar? Porque ela vai levar dano. Ela já se acostumou com o efeito Logia. Porém, com o decorrer do tempo, ela vai entender, a não ser que eu peça pra ela guardar. Mas, sinceramente, eu acho que compensa mais pedir pra ela comer agora. Como assim, Nikos? Por que pedir pra ela guardar? Pra aí sim, ela realmente perceber que a Buda é melhor do que a Light aqui no segundo mundo. Lá no primeiro, a Light até que é boa. Eu acho que a Buda é melhor ainda, mas aí vai de pessoa pra pessoa. Mas eu tô muito ansioso pra saber qual vai ser a reação dela. Se vai ser positivo ou negativo. A Jamile já entrou e agora só basta procurar ela. Cadê a Jamile? A Jamile? Aqui, ó. Achei. Jamile, tô chegando. Ó, ó, ó. Fala, você não tô bolado como o Zoro, ó. Aqui, ó. É, ó como o pai tá bonito. Linda de belo. Como é que você vai? Como é que você tá? Tá com a Lightzinha aí? Eu quero ser um pouco pra mim. E quanta? Ah, minha filha. Vamos deixar a sua no mesmo nível. Jamile, eu quero testar a sua sorte. Porém, antes de testar a sua sorte, duas coisas. Duas coisas não. Uma coisa que é duas coisas. Ô, para de me bater aí, ó. Calma aí, calma aí. Ó, toma. Vai brincando. A primeira coisa, a primeira coisa não. A pergunta é, eu quero que você fale os dois nomes de haki que tem. Tem dois tipos de haki. Eu quero que você fale os dois. Eu tenho? É, você tem dois tipos de haki. Inclusive, ele tá usando um. Sim. Em todo vídeo, eu falo, Jamile, usa o haki. Jamile, usa o haki. Jamile, usa o haki. Quais são esses? O que é? Haki da observação. Certo. Acertou. E do pulo. É. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Calma. Tá. Ah, é o preto. Acertou. Olha, não foi nada não. Pensei que ela ia errar, viu? Eu pensei que ela ia errar. Ó, toque aí uma fruta pra você. Cadê você? Tá, é sua. De tu? Toda a sua. Aqui, ó. Caraca, tá lagadinha você. Meu Deus, que lindo. Tenta aguardar isso. Eu não consegui, tudo bem. Agora vem aqui. Eu quero testar sua sorte. Tente girar uma fruta. Eu quero ver qual vai ser. Você consegue? Eu acho que... Não sei. Conseiro. Então vem aqui, ó. Já gira, gira, que eu tô sem paciência. Tô sem paciência. Cara, mas eu tô muito surpreso, viu? Eu não imaginava que ela ia conseguir acertar as duas. Eu pensei que ela ia errar, falar outra coisa, sei lá. E é só desistir e falar quem sabe. O pulo é... Como pode ser? Tem um nome específico pra ele, porém não é um haki. Ah, a fruta do diamante. Você tem aí? É, não. Então guarda aí, já é algo bom. Você já tá melhor do que minha conta... Do que minha outra conta. Mas Jamil, eu quero te falar algo. Quero te mostrar algo. Provavelmente não. Você já sabe que tem uma fruta que é muito boa. Que é a sua que você tá utilizando, que é a light. Que você não leva dano pros adversários. E a outra fruta que eu falei pra você, que é muito boa. Essa daqui, ó. Cadê você? Vem aqui na frente. Essa fruta aqui. Essa daqui você pode falar. É bonita, vai. É bonitinha. Ela não é desse jeito quando você for comer ela pela primeira vez. Aqui a minha tá despertada. Porém, Jamil... Mas como ela, a fruta em si... A fruta em si, ela é toda amarelada. Ah, eu tenho ela aqui na minha conta, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ela é desse jeito aqui, ó. Tá vendo? É bonitinha? É legal, vai. É, eu tenho mais bonita. Ah, sai daí. Não, calma aí. Eu vou pegar uma fruta mais bonita ainda só pra te mostrar. Só pra te fazer inveja. Jamil, vem aqui. Vem aqui. Eu vou te fazer inveja. Mostra aí logo a sua. Mostra a sua. Porque eu tô sem paciência. Vai. Vai. Mostra. Parado. Uh, essa é bonita. Mas não é melhor que a minha. Não é melhor que a minha. É melhor que a minha? Não é. Eu quero. Ai, ai. Sinta inveja. Chore. Solta essa. Não tem como soltar não, minha filha. Esqueceu? Depois que pega, não solta mais. Mas Jamil, eu vim aqui pra te surpreender. Te dar uma surpresa. Eu não pensei que você ia acertar os dois aqui. Então você merece muito essa fruta aqui, ó. Vem aqui. Tem aqui. É toda sua. Tó. É sua. Só pega aí, ó. Só pega aí. Muito obrigada, tá? Já pode comer. Eu posso comer? Aham. Não guarde ela, porque, sinceramente, pode comer ela. Você vai ver que vai ser mil vezes melhor. E eu ainda vou te mandar outra coisa. Pode comer ela aí. Calma aí. Deixa eu ver aqui, ó. Tá comendo. Hum, que delícia. Agora não faça nada, que eu vou te mandar um código pra você mudar uma coisinha. Porque ela do jeito que... Ela já vem com coisa, já. Tá. É. Você vai entender um pouquinho melhor. Eu já vou explicar. Porém, ela vem de um jeito que não dá pra você utilizar ela muito bem. Não do jeito que você está atualmente. Já passei o código pra Jamil. Jamil, é só você em status agora. É menu status. Eu acho que você sabe onde é status. Depois vai aparecer pontos disponíveis. E lá na direita tem reembolso. Aí deve aparecer um armazenamento. Apareceu aí pra você? Aham. Pronto. Clicou? Não. Pode clicar. E me fale quantos pontos você vai ficar. Oxi, eu perdi vida. É, não tem problema não. Você resetou seus pontos. Então é como se você tivesse colocado tudo de novo. Eu coloco um... 2.286. Tá, 2.886. Não, 286. Tá, 2.200. Coloque... É... 1.700 em soco. E o resto você coloca em defesa. É pra colocar tudo isso mesmo? É... É pra colocar tudo em... Em soco e depois o que... Não. É 1.700 que eu falei? Acho que é 1.700 em soco. E o resto você coloca em defesa. Pode confiar. Mas e a minha... E a minha... Minha fruta? Confie. Confie em mim, rapaz. Confie. Só acredite. Calma aí. Deixa eu trocar minha fruta que eu peguei a light. Pode trocar aí. Pode ficar tranquilo. Ah, é o outro? Qual a defesa? É. O resto você coloca em defesa. Todo o resto. Tudo? Aham. Calma aí. Você tá com quanto em soco? Só pra eu saber? 1.701. Certo. Aí sobrou quanto agora? 5.800. Aí você coloca todo o resto em defesa. Confie em mim, vai. Confie. Só confiar. Acredite. Relaxe. Então tá, né? Cadê você agora? Me transforma aí. Vai, se transforma. Me transformar no quê? Pode ser transformando a Buda. É. Nesse gigante aqui. Toma. Pode se transformar. Aí, ó. Pronto. Caraca, você tá aí voando. Calma aí. Eu tô pequena. Agora... É. Não. Comparado ao meu é. Mas aí a gente desperta sua fruta depois. Porém, não é isso que eu quero te mostrar agora. A próxima coisa que eu quero te mostrar é use uma habilidade da fruta. Tá vendo que já veio uma aí também liberada? Use a LMI. Eu acho que é isso. É. Use a LMI. Pode ser. Agora imagina você ter que usar essa habilidade que é demorada. A sua fruta não é logueia. Então você iria ficar levando dano. E também você ficaria muito tempo invulnerável. Quando você faz essa habilidade, o povo pode ir lá e te bater. Agora, só... Começa a me bater só com o estilo de luta. Esqueça a fruta. Só me bata e se transformar desse jeito que você tá. Ah! Tem como ficar transformado? É. Você fica transformado e consegue ficar me batendo. Tá vendo que minha vida tá descendo? Agora faça isso daqui com um NPC. Vem cá. Confirme. Confirme. Relaxa, Jamilizinho. Ah, eu queria voar. Eu sou um professor. É. Essa daí é a parte ruim da fruta. Não tem a parte de voar. Porém, olha. Vem aqui. Já, já. Pera aí. Deixa eu pegar esse baú. Eu já vi alguém gostar de baú. Mas, pelo amor de Deus. Essa daí gosta muito, viu? Olha. Eu não consigo pegar. Não. É porque você tá transformado. Você se transforma. Pega o baú. E depois você se transforma de novo. Aí, ó. Foi? Agora vem aqui. Eu não vou te ajudar com esses NPCs. Agora dê um soco em cada um. Sozinho. Dê um soco. Não dê um soco, não. Finalize cada NPC aí. Sozinho. Pode ir tranquilo. Aham. Transformada. Pode ir tranquilo aí. Sem se preocupar com nada. Você vai ver a facilidade que tem, ó. Levou ele. Aham. Teve muitos problemas? Não. Mas daí os outros negócios da minha fruta vai ficar ruim, não? Sim. Você não vai dar dano com fruta. Porém, você... Desse jeito que você tá agora, você já não iria utilizar sua fruta. Então não importa se você vai dar dano com ela ou não, entendeu? Agora que você já deu um pequeno teste aí, o que você achou melhor? A sua light ou essa fruta? Tipo, em ponto negativo, positivo? O que você achou dela? Eu preferi a minha... A minha outra. Eu acho que é porque eu tô acostumada já. Eu sabia que ela ia falar isso. Porém, confirmei, confirmei que vai ser bem mais fácil pra você upar. Uma coisa eu te garanto. A ajuda de ninguém você vai precisar pra começar a upar agora. Eu estou sozinho agora. Eu já não estou mais com a Jamile. Porém, eu entrego uma Buda pra ela. E eu também necessito de uma Buda. Porque dá pra upar de light. Porém, não dá pra upar pra sempre de light. Então, quanto mais cedo eu conseguir uma Buda, melhor pra mim. Então, já vamos dar aquela giradinha aqui. E veio... Caraca, veio um giro, cara. Não é possível. Eu tenho muito azar, muito azar. Mas eu tô com a minha outra conta aqui, ó. Vocês podem até dar uma olhada ali. Eu tô girando fruta e também rastreando fruta. Então, eu espero que dessa forma eu consiga fazer alguma coisa. Porque só desse jeito aqui tá muito ruim. E, sinceramente, eu não tenho mais nenhuma fruta pra... É... Eu vou ter que começar a upar de light por enquanto. Vai demorar muito. Ou eu fico girando fruta até vir uma Buda. Ih! Ah, tem mais uma opção. Calma aí. Deixa eu ver se ela tá na loja. Porque se ela estiver na loja também, já é mais uma opção pra mim. Calma aí. Não, Buda, Buda. É, não tá aqui. Mas eu posso ficar de olho nela. Porque, se eu não me engano, ela custa um pouco mais de um milhão. Então, com o dinheiro atual que eu tenho, dá pra conseguir comprar ela.